É mais ou menos! É de bem! É de bem! É, caralho! É aí! Pera, é o Skid contra vocês dois? Ah! Eita, pô! 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 Ai, ai, ai! Pera, não! Desculpa, Skid! Todo meu time, eu sei! Pera, eu bati no Skid de novo, velho! É, meu! Sai! 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 Eu tô rolando! Eu peguei! Eu peguei! É meu! É meu! Skid, ajuda! Larga! Atira nele! Larga! Só eu aqui, ó! Eu matei, meu amigo! Correu, vou correr, vou correr! Relaxa, relaxa! Toma! Skid, não! Rolei! Rolei! Toma, toma, toma! Eu acertei Skid! Me ajuda, Skid! Eu tava morto, você me deixou em coma! É mentira! Toma, pude! Cadê? Desculpa! Rola, rola! Rola, rola! Rola! Porra, bicho! Já era! Me ajuda, Skid! Você é um herói! Não! Que tu tá fazendo com meu corpo, Skid? Tô no Chaco! No Chaco! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Não! Não! Ele matou nesse jogo, é muito bom! Eu tomei pra te matar! O seu otário! Você não vai subir! Vai, vai, segura ele Skid! Segura ele, que eu vou ir lá do fundo correndo! Não, não segura não! Skid, solta meu bater! Sai, deixa nós dançar! Tá dançando! Eu peguei a raquete! Não peguei a raquete! Não pegou nada! Seu... Eu não peguei, você não tá deixando eu peguei! Solta! Solta! Peguei a raquete! Peguei a raquete! Peguei a raquete! Peguei! Devolve, devolve! Devolve! Eu não faço mais o meu carro cheado 3 vezes! Eu quero a raquete, me dá a raquete! Pega a raquete! Pega a raquete! Pega a raquete! Pega a raquete! O pata tá louco, meu! Eu não estou morto! Não, não! Me ajuda, me ajuda! Não, não faz não! Não, to vivo! Tô vivo! Tô vivo, tô vivo! Me ajuda! Tá fedido! Vai tomar no cu! Skid, me ajuda, eu tô ainda vivo! Skid! Ele quer roubar minha raquete! Ele quer roubar minha raquete! Vitória! Segura o tiquitim! Tiquitim, tiquitim, aham, aham, aham! Tu perdeu, burro! Cadê eu? Não é a vitória de vocês! Calma a boca! Vamos lá, Skid! Tem que pegar o doce e abrir aqui, ó! O rolê é assim, ó! Tá funcionando! Não! É, deve tá, né? Vou ser ganuncioso! Vou ser ganuncioso! Vai, Grit! Ah! É pisado! Grit, melhor ainda, abre! Abre o porão! Ah! Oh, não! O Neone! Vou te dar chutão, vou te dar chutão, sai daqui! Sai, sai! Meu doce, meu doce, meu doce! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Meu doce, meu doce! Cala a boca! É meu doce! É meu doce! Sai, doce é meu, doce é meu! Tô! Ai, eu errei a bandeira! Sai! Sai! Skid! Socorro! Aaaaaaah! Skid! Ajuda! Doce, dois, dois, dois! Ai, ai! Pega o burro! Não fui pro Brasil! Deixa os dois! Vai, vai, Skid! Vai, Skid! Eu brigo, tu leva! Eu brigo, tu leva! Sai! Sai, meu chifre! Não, eu imagino! Deixa que eu dou chute! Eu vou dar chute! Eu vou dar chute! Vou chutar ele! Vou chutar ele! Não! Vai, vai, vai! Vai! Leva! Leva! Que eu tô levando o senhor Wilson versão gato pra cá! O doce é nosso! O game-pé é nosso agora! É nada! Tô me chutando a cara! Toma na cara! Dói! Eu seguro! Eu seguro! Caraca, minha orelha dói! Dá! Foi de sempre! Acabou a estamina! Vai interceptar! Ai! Toma! Dá o tapa nele! Ele tá me dando raquetada aqui, meu! Seu... Merda! Me deu raquetada, mano! Para de me dar raquetada! Pega ele! Vai, vai, vai! Vai, vai! Para de me bater! Tá me dando raquetada! Não, vou pra ele te bater! O doce é meu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Nossa, o cara é maníaco, velho! Não, foi! Vai, vai, vai! Derruba ele! Vai pro Brasil! Não! Nem fudei! Vai, vai! Derruba de novo! Derruba de novo! Eu empurro! Não dá, não dá! Tem tempo, tem tempo! Eu derruba de novo! Ai, ai! Ai, nem derrubei! É agora! Não dá! Tem tanta verta, vermelha ainda! Puxa! Bate nele, bate nele! Vai! Ai, eu não! Vai! Eu me sacrifico! Bicho, nossa base, bicho! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô com um pau! Sabe pra quê, pai? Recolher lixo! Isso aí! Cadê os merdinha? Toma! Vai! Eu morri! Cala a boca! Seu... Merda! Seu... Lamb meu pirulito! Pirulito não! Pirulito tá quebrado, mano! O que que tu fez com esse bagulho? Eu vou te dar na cara! Vem cá! Foda, mano! Chutou na cara! Toma! Deixa o Fuji fazer um ponto, porque até agora não fez nenhum! Ai, caralho! Ai, caralho! Pegaram! 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 Ah, não! Mas aí, tu não pode levar o coisa! Que? Au! Não! Não! Deixa eu levar o Gabi B. Bicada! Bicada! Ae, caralho! É! Agora eu levanto! Seu... Seu... Toma! Fuji! Sobrou pra um de trás, mano! Solta o meu pirulito, velho! Não! É de ponto, então é! Então vem cá, Fuji! Não! Vem cá, Fuji! Vem cá, caralho! Ai! Tô pegando no seu pau! Caralho! Solta meu pau, mano! Solta! Vem cá! Vem cá! Puta! Não! 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 Vamos fazer uma casinha! Vamos fazer uma casinha! O Rabinho mexendo! Alguém me ajuda! Mais tijolo! Mais tijolo! Mais tijolo! Ai! Eu tô fazendo a casa, mano! Meu Deus do céu! Desculpa! Tô tentando ajudar aqui! Acidente de trabalho aqui, meu! Ô! Ajuda aqui, pô! Solta! Sai daqui, velho! Vai pra lá, vai! Faz o... Esquatro... Esquatro... Vai! Ele me matou, mano! Licença! Deixa eu pegar... Para! Deixa eu pegar as pedras aqui! Meu Deus, mano! Para com essa porra! Aê! Vamos lá! Tem mais parede pra construir! Olá, senhora! Eu gostaria de uma... Pinga! Eu tô pronto! Pera aí! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Hã? Não sei que modo é isso! Deve ser free for all! Deve ser free for all! É free for all? Então... Ah, por isso tá todo mundo branco! 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 Eu morrei! Alguém me salva! Eu me mati! Agora você vai vir! Agora você vem cá! Ai, ai! Seu merdinha! Toma! Caralho! Eu tô foda! Eu tô vivão! Aaaaai! Caralho! Mano, eu tô fora do mapa! Eu estou vivo! Eu não sei. Mas para o puto morrer aí. É, morreu. Toma! Toma! Não, não, não! Deixa o Skid! Deixa o Skid! Eu tenho uma pedra! Eu vou tacar pedra nele! Não, Skid, eu salvei Skid! É, o pai é chato. Não é para quebrar a pedra, não. É para quebrar a pedra! Vai, vai! Vem cá, agora vem! Mata, mata o Skid também! Eu vou cumprir, eu vou cumprir! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Não! Gente, o gás está aumentando. Olha a impressão minha. Nossa, olha que fofo! Ai, 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 ai! Ganhei? A primeira coisa que eu vou fazer é esse pato maldito. Tu lembra de mim, seu pato? É, é! Pega o pato! Pega o pato! Vai, segura! Ai, 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 ai! Ai! Caralho! Não, o cara não trabalha direito! Vai tomar no cu! Ah, vai tomar no cu! Caralho! Ai, tu me deu um socão, velho! Um dado, foi um dado! Uh! Eu boto no Neone! Os dois foram rolar! Uh, tomei! Ih, vai empatar! Não, tu me salvou! Muito obrigado, Neone! Eu sou o Nicole e vou na chifrada! Ai! Quem ganhou? Aeeeee! Deixa! Eu quero me jogar no chifrado! Sai daqui! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, não faz obstinidade com o pato, não! Para com obstinidade com o pato! Ah, ah, all! World dance! Solta o meu pato! Solta o meu pato! Solta o meu pato! Eu tô vagando! Seu merda! Aeeeee! Deixa... Ahh, gibrado! Olha, Neone! Na moralzinha... ... Meu Deus do céu! Eu não tô vagando! Marado! Fez ele enchera o próprio peito, mano! Ai, 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 ai! Valor! 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 Vai, dá na cara, dá na cara Eu não sei se eu tô acertando ou não É, quando a gente desmaia é porque tu acertou Aí, bicho, acho que o pato vai ganhar, hein Mano, eu não entendo